E aí galeras, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui pro canal, hoje tô num lugarzinho diferente, tô aqui no Catói Shopping, vim com a Carol, ela também tem o canal, vou deixar aqui embaixo e hoje a gente vai gravar um vídeo meio diferente, um negócio assim mais de moda, sabe? A gente vai gravar looks na Forever 21, na verdade a gente vai passar por outras lojas também, então vão ser em vídeos diferentes, mas o primeiro vídeo que é esse aqui, a gente vai gravar looks na Forever, então no meu canal vão ter os looks que eu escolher, no canal dela os looks que ela escolher, então vai estar um pouco diferente, então corre lá pra assistir. E tô meio nervosa assim, porque a Forever é uma loja que eu gostava demais, só que depois de um tempo eles começaram a vender umas roupas meio estranhas assim, que eu não gostava muito, então eu não sei se eu vou achar coisas legais, vamos esperar pra ver, e eu vou mostrar tudo pra vocês, e como ela disse também no canal dela, vai ser uma coisa meio voga assim, compra, se no caso não vamos comprar, mas a gente vai montar looks legais, e espero que vocês gostem. Então a gente vai em outras lojas também, mas esse primeiro vídeo é a Forever, então bora lá. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, que a gente já entrou no shopping antes, a gente saiu só pra gravar a introdução, e assim gente, eu fiz uma comprinha, sabe? A gente tava 5 minutos no shopping, e eu entrei na loja e fiz uma compra, mas é uma coisa que eu queria muito, eu tava procurando há muito tempo, e eu não vou mostrar pra vocês esse vídeo, eu vou fazer um vídeo das últimas comprinhas que eu fiz, ultimamente, nesse tempo que eu não tava no canal, e mostro tudo pra vocês, com certeza vão mostrar esse bebê que eu comprei. O shopping tá super lotado hoje, mas vamos lá, a Forever tá aqui na frente, vamos tentar agora, mostrar pra vocês a loja. Já entramos na loja, tá cheio de gente aqui, mas enfim, vou tentar mostrar tudo pra vocês. A gente tá aqui na primeira parte, bem do lado da porta, que é ali, que é mais roupa assim pra trabalhar, creio eu, assim, que é uma roupa mais chique, mas eu vou mostrando pra vocês. A gente já tá selecionando as roupas aqui, e eu encontrei esse vestido aqui, tipo assim, nada a ver comigo. Mas eu vou pegar, porque eu achei ele muito diferente, eu quero provar pra mostrar pra vocês. Então eu vou pegar, acho que dessa cor aqui, porque roxo também não dá, né? Gente, tem bastante roupa de frio aqui, porque a gente tá na coleção de inverno, né? Então, o que mais tem é roupa de frio. E são umas blusinhas meio bonitinhas, assim, mas não sei se eu usaria, sabe? Mas aquelas ali, por exemplo, de tricô ali em cima, são bem lindinhas. Música 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 Ok, então, pra começar, eu pensei em usar esse vestido. Falei, ah, é o que eu menos gostei, vamos provar logo de uma vez. E no final, quando eu coloquei, eu fiquei simplesmente apaixonada. Ele ficou perfeito em mim, eu amei a cor, eu simplesmente amei o modelo dele. A única coisa que eu não gostei e que realmente não faria eu querer comprar o vestido é que ele pinica um pouco, por causa do tecido dele, né? Mas ele é perfeito. É, outro problema dele é que ele é bem carinho, ele custa R$105,90, mas eu estou chocada, porque, como eu disse no começo do vídeo, eu olhei pra ele e falei assim, ah, eu vou provar só pra mostrar pra vocês, porque não tem nada a ver comigo. Acho que se eu tivesse pego roxo, eu não ia gostar mesmo. Mas esse, nossa, eu fiquei apaixonada nesse vestido, foi um dos looks que eu mais gostei, assim, da vida. Ficou perfeito, eu amei. Ok, indo pro segundo look agora, eu coloquei esse moletomzinho junto com a calça jeans que eu escolhi pra montar um look com os dois. Eu fiquei também apaixonada nesse look, a calça ficou perfeita em mim e é muito raro eu conseguir encontrar a calça pra mim, gente, porque eu visto 34, sim, eu visto 34, então é muito raro eu achar a calça que me sirva e fique certinha em mim, que nem essa ficou. Eu achei ela perfeita. Essa parte de cima eu também gostei bastante, ela era bem quentinha, por dentro ela era um... não era que nem por fora que tinha pelinho, era um tecido diferente, mas era bem quente. E ela custava R$159,90. Tinha esse capuz, era linda, ela abria também até embaixo, então dava pra você usar com ela aberta. E a calça que eu experimentei era R$89,99. A única parte da calça que eu não gostei foi pelo fato dela ser muito curta na barra. O resto eu achei perfeito e o look também me encantou demais e eu me surpreendi muito, porque eu não tava esperando nada dos looks da Forever nesse dia e eu simplesmente amei. Ok, e depois daquele casaquinho eu coloquei essa corta-vento junto com a calça que eu já tava, então a calça eu não mudei. E eu achei esse corta-vento lindo, lindo, lindo. Ele é preto, tem uns detalhes em branco e azul, as costas é perfeita. Depois eu vou mostrar melhor a parte de trás. Eu achei lindo. Ah, sim, não achei que combinou comigo ou talvez não tenha combinado com a calça. Não achei que o look em si ficou legal. Talvez se eu tentasse usar uma outra calça, uma calça mais escura, ficasse legal. Por dentro o forro dela é azul, que nem os detalhes que tem. E assim, eu achei ela linda, linda. Eu só não compraria porque realmente, não sei, achei que não combinou comigo. O valor dela tava R$189,99, né, R$190. E eu achei ela linda, linda. Acho que eu deixaria mais aberto, não fecharia até em cima. Mas achei ela muito bonita. Quem tem esse tipo de estilo, acho que ia ficar muito legal usando essa corta-vento. Ok, agora, momento do look restart. Primeiramente, nada a ver comigo. Eu só peguei porque era colorido. E assim, qual a chance de eu usar uma calça dessa cor? O bom da calça, eu gostei dela pelo fato do jeito que ela ficou em mim. Ela ficou bem coladinha, do jeito que eu gosto. Eu gostei da modelagem dela. Ela tava R$99,99, mas estava na promoção por R$60,00. Achei bem em conta. Mas não compraria pela cor. Se ela fosse preta, talvez eu levasse. E a blusa também, ela estava R$49,90. Eu achei esse look que ficou bem legal. Só não tem nada a ver comigo mesmo, porque tem bastante cor. E eu sou do tipo de pessoa que usa coisas mais tons básicos e neutros, né. Mas, eu gostei. Além de ter achado bem restart, eu achei que ficou bonito. E pra quem gosta de coisas coloridas, acho que ficaria legal usar esse look. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos looks. Eu me apaixonei. Aquele vestido, eu não tava dando nada pro vestido. E eu simplesmente fiquei apaixonada nele. O que eu faço? Nada. Porque eu tenho pra onde ir com aquele vestido. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E se prepara pras próximas lojas, que vão ter mais vídeos de provador.